Olá pessoal, eu estou aqui com essa bateria e aqui é uma aula muito rápida é somente para dizer para vocês que eu estou disponibilizando essa bateria é um kit muito pequeno pessoal, mas foi eu mesmo que montei, foi eu que criei os samples e esse sample já tem uma pré-mixagem entre pedal e caixas então é um kit pequeno de sample, mas o suficiente para tocar qualquer coisa pessoal então se vocês querem essa bateria, eu vou deixar o link na descrição aí e se você quiser a videoaula, o sample e a bateria, basta enviar um e-mail para mim que eu envio para vocês e ainda vai um vídeo ensinando como vocês montar essa bateria no no contact 5, então vocês aprendem a montar sample dentro do contact, criar sua livraria aí né então vai ficar disponível para vocês aí, eu vou solar aqui um pouquinho vou fechar aqui eu não toco nada pessoal de teclado e eu vou só simular aqui mesmo, vou ligar o controlador então liguei o controlador e nós vamos fazer aqui qualquer pancada aqui, qualquer ritmo só para vocês verem, é uma pequena bateria, mas é legal, quando vocês gravam ela, ela tem um já um pouquinho de reverb, mas não atrapalha em nada, depois que vocês gravam, ninguém escuta precisa mais algum tipo de zumbido ou chiado algum que tem aí, mas esse é o reverb pessoal da caixa que é mixada, então vamos solar aqui um pouco vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.